Um navio de carga norueguês encontrou nesta segunda-feira uma baleia-orca morta no rio Sena, na França. A ONG de defesa oceânica Sea Shepherd France confirmou a descoberta do cadáver e esforços para evitar que um navio batesse em seu corpo para não dificultar a necrópsia. O mamífero foi visto pela primeira vez em 16 de maio, e após o fracasso dos esforços para guiá-lo ao mar, as autoridades anunciaram no domingo sua intenção de sacrificá-lo. A prefeitura do departamento Sena Marítimo indicou então que, segundo os especialistas, o animal sofria de mucormicose em estágio muito avançado, o que causaria fortes dores. Segundo autoridades, o corpo deve agora ser rebocado para as margens do rio para uma necrópsia que pretende determinar as causas da morte e da desorientação do animal.